Aqui é mais um vídeo de Super Groselha Eu tô Tô jogando em um servidor De outra pessoa Pra ver como é Aqui é um jogo de luta Vamos ver Ah, vai, vou ir pro branco Não, não era aqui que eu queria ver Warhammer, Warhammer, blá 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 Onde é que eu fui? Ah, voltei, legal Então é isso que eu quero Cheguei Ah, sou o time vermelho Mas tudo bem, vai Só preciso Salvar a minha bandeira Aqui o objetivo é salvar a sua bandeira, né? Essa é a bandeira Então vamos aqui montar Ué, por que eu não posso botar o pão? Toma a coroa Não vai morrer Não vai, não vai, não vai Não vai, vai morrer Droga Pegaram, não pegaram? Não Não? Tá aí com você Legal Isso Tá bem Tá bem Então vamos aqui Valeu Então vou atacar É do nosso time Tô vivo? Tô Porque eu tenho que pegar meus caminhos Não é difícil O que que é aqui? Ai, ali Droga E agora Como é que eu vou lá? O time azul sempre tem uma estratégia melhor O que eu sempre fui do time azul Agora sou do time vermelho Primeira vez Droga Então Valeu tudo comigo Por favor Quem botou essas coisas aqui? Não dá nem pra andar Caso eu vou tentar encontrar Um caminho diferente Será que dá? Legal Ah Tu Ah Tá bem Então vamos ver por aqui Um outro caminho O que é isso? O papel do Nether? Então tá bem Ai Droga Ah Perfeito Qual é? Opa Eu não consigo subir Eu não consigo subir Ai Tá Ai Nossa Não consigo subir Tá aqui A flecha Droga Ah não É do meu time Tá bem Rola Nesse é pesadinho Nesse é pesadinho Olha o galozinho O galozinho de vermelho Então Você pode vir aqui Não, tô indo pro lado errado Tá vindo aqui, né, se pegar Então tá bem Você vai jogar Vou ver os jogos Vai morrer Ah não, droga Fui morto Roubaram? Ah não, droga Vai morrer, vai morrer Olha Caramba, eu morri E agora Uma musiquinha Fui É Fui 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 Um, dois, três. 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 Um, dois, três.